Olá, tudo bem? Boa tarde. Esse é mais um vídeo rápido que eu decidi vir aqui para contar um pouco para vocês sobre mim. E meu nome é Marcos Vinícius, eu tenho 26 anos atualmente e eu produzo conteúdo para a internet há alguns anos. E em breve eu acho que vou voltar a postar os vídeos dos covers que eu posto aqui no canal. E é bem interessante o YouTube porque eu sinto que aqui eu conecto muito mais fácil com as pessoas na internet. Então se você está chegando agora, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao meu canal. E espero que vocês gostem do conteúdo que eu posto aqui no YouTube. Eu não tenho produzido tantos vídeos com o meu rosto porque, sei lá, ultimamente é um pouco estranho de gravar. Eu não estou gravando tanto o meu rosto quanto eu costumava gravar antes porque às vezes a gente enjoa da câmera e é assim que funciona, eu acho. Mas o conteúdo do canal continua, eu continuo postando os vídeos com certa regularidade. E espero que vocês gostem dos vídeos que eu posto aqui. Espero que esses vídeos sejam importantes para vocês nos próximos meses, nos próximos anos ou o tempo que vocês estão assistindo o canal. Eu gosto sempre de me conectar com os meus seguidores e conversar com vocês sobre as coisas gerais que acontecem no dia a dia. E nesse vídeo não é diferente, eu só vim para conversar mais com vocês mesmos sobre o canal e tudo que está acontecendo. A gente está quase atingindo mil seguidores aqui no YouTube e eu gostaria também de agradecer a vocês por isso. Porque mil seguidores é uma marca muito interessante, é um momento muito interessante do canal. E ser capaz de produzir esses vídeos e ter pessoas assistindo é sempre muito bom para o canal e para mim. Porque eu, como a maioria das pessoas assim, gosto muito de me conectar com os meus seguidores de uma forma real. E poder conversar com vocês sobre as coisas que acontecem no dia a dia, com o passar dos meses, com o passar dos anos. E eu sinto que às vezes eu deixo o canal de lado, mas é bem interessante me sentir seguro a ponto de conectar com vocês e ter uma conversa franca através dos vídeos. Ultimamente no YouTube eu estou mais consumindo conteúdo do que criando conteúdo. Eu estou ouvindo muitas músicas, estudando bastante também sobre conteúdos no geral, as coisas que as pessoas postam. E é sempre muito interessante utilizar o YouTube como uma plataforma de estudo e conhecimento, porque as pessoas compartilham o dia a dia delas de uma forma bem gostosa de saber. E praticamente qualquer assunto que a gente procura no YouTube, procura na internet, a gente encontra alguma coisa relacionada às coisas que a gente faz e às coisas que a gente tem interesse. Então, eu acho que manter um canal funcionando é uma responsabilidade grande, né? É influenciar os seguidores de alguma forma. E eu espero que eu seja uma boa influência para vocês. Aqui no canal a gente já teve outros vídeos antes, né? De estudo da língua inglesa, da gente aprendendo inglês juntos. Espero que vocês tenham gostado desses conteúdos. E espero também que vocês passem a comentar mais no meu canal, porque eu sinto falta de digitar as coisas para mandar uma resposta para vocês. Sinto falta de ter contato com pessoas, porque é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Eu não gosto só de produzir o conteúdo e postar aqui de uma forma não pessoal, né? Eu gosto de ter pessoas que interagem com o conteúdo que eu crio, com o conteúdo que eu tenho o hábito de compartilhar no dia a dia. E é interessante também, porque compartilhando esses conteúdos, compartilhando esses vídeos, vocês podem entender também melhor como eu estou mudando, como o passar dos anos, como eu estou me tornando uma pessoa nova, como que eu estou desenvolvendo as coisas que eu posto. E por que eu posto as coisas que eu posto, né? Recentemente a gente atingiu a marca de 190 vídeos no canal, o que é muito interessante, muito bom. E agora eu estou tendo o cuidado, né? De compartilhar mais coisas. Não só compartilhar mais coisas com você, mas planejando mais o meu conteúdo aqui do canal. Então eu estou abrindo também o meu e-mail, se vocês tiverem interesse em entrar em contato comigo por e-mail, para eu fazer a promoção de alguma marca, de algum produto interessante, eu estou viabilizando isso hoje para vocês. E podem entrar em contato comigo e a gente vai ter uma conversa saudável e interessante para levar conhecimento, levar sabedorias, entre aspas, das coisas que a gente aprende na vida. Como eu falei anteriormente com vocês, criar vídeo para o YouTube é uma coisa que me traz muito... Me traz uma desenvoltura maior quando eu ligo a câmera e gosto de compartilhar as coisas que eu estou vivendo, as coisas que eu estou passando com vocês. E essa conversa eu acredito que seja bem saudável e uma conversa bem interessante, porque todas as coisas que eu compartilho na internet, eu procuro trazer algum tipo de conhecimento para as pessoas. Seja um texto rápido, que eu estou redigindo ali em alguma rede social, Twitter, Facebook, LinkedIn e todas essas outras redes sociais que a gente usa, quanto nas redes sociais que eu utilizo no dia-a-dia para outros fins, né? TikTok e outras redes sociais que eu utilizo. Então, é muito interessante eu perceber, assim, com o passar dos anos, o quanto que essas coisas mudam realmente o nosso dia-a-dia, como que a gente aprende a utilizar as redes sociais de uma forma mais interessante e procurar o conteúdo que a gente busca, né, na internet. E esses últimos dias eu não estou postando tanto, porque eu estou estudando mais do que gravando vídeos em si. Então, gostaria de agradecer a vocês mais uma vez por serem inscritos no meu canal e falar que eu vou voltar a postar mais coisas com esses meses que estão se iniciando, porque eu acho importante também manter a comunicação com os meus seguidores. Não só conquistar o seguidor da primeira vez, né, de você vir e se subscrever no meu canal, se inscrever no meu canal, como também considerar o meu canal uma forma de aprender mais sobre algum assunto que você tenha interesse e esteja procurando na internet. Sobre tecnologia, né, que eu costumo falar bastante aqui no canal, eu estou utilizando esses últimos dias o Bing, que é um buscador que foi atualizado nessa última atualização da Microsoft. E agora nós temos um copiloto de inteligência artificial. E eu não falei sobre isso, mas esses últimos dias eu estou simplesmente viciado nesse Bing, porque as coisas que a gente consegue fazer utilizando a internet é realmente incrível, eu estou buscando muito conteúdo no dia a dia e estou pesquisando bastante coisa também utilizando o Bing. Para quem quiser acessar o site é bing.com e é um mecanismo de busca da Microsoft, né, do Windows, que está disponível já há alguns anos, mas essa última atualização eu considerei bem interessante. Então, esses últimos dias de estudo eu estou procurando saber mais sobre o Bing, vendo como essa ferramenta funciona e a gente percebe que muita gente, né, tem falado sobre o chat GPT e as inteligências artificiais para diversos âmbitos do dia a dia e do aprendizado. Então, eu resolvi testar o Bing para ver como é que era e como que a gente ia interagir com esse bate-papo, né, que eles criaram nessa última atualização. E acabei gostando bastante. Então, eu passei pesquisando, tipo, os últimos dias, os últimos meses bastante no Bing e tive uma experiência muito interessante, aprendi bastante coisa. Eles oferecem vários cursos para a gente se aperfeiçoar nas coisas que a gente faz no dia a dia e espero que você tenha um bom aproveito, um bom proveito. Espero que você tenha um bom proveito dessa ferramenta também. No mais, acredito que seja isso. Não tenho tanta coisa assim para compartilhar nesse vídeo, mas eu gostaria de fazer um vídeo para agradecer. A gente está chegando na marca de mil inscritos. Se você souber alguém que possa ter interesse no canal também e se inscrever, mande o link do canal para essa pessoa, para a pessoa se inscrever. E podem comentar, assim, nos vídeos, né, algum conteúdo que vocês tenham interesse que eu poste aqui no YouTube, porque, como esses últimos dias estão mais calmos, né, eu vou abrir o espaço para você escolher o que que eu vou postar. Qual o tipo de conteúdo, sobre o que vocês querem saber. Obviamente, eu não vou saber de todas as coisas que vocês têm interesse de saber mais sobre online, mas eu utilizo a internet há muito tempo e eu sou um viciado em computadores, de certa forma. e acredito que eu tenha uma bagagem interessante para compartilhar com vocês e se vocês quiserem saber mais sobre alguma coisa que eu possa ajudar, eu estou abrindo esse espaço aqui para você vir comentar o tema que você quer que eu faça um vídeo sobre e postarei em breve mais sobre as coisas que eu estou vendo aí online. Uma última atualização que eu achei bem interessante também foi a notícia de que os primeiros robôs humanoides foram criados e já estão em funcionamento. A gente percebe que isso já estava meio que escrito para acontecer no futuro e nessa última atualização que eles tiveram da empresa Tesla, eles postaram vídeos dos robôs humanoides funcionando e performando tarefas diárias, né? Tarefas que são interessantes da gente perceber que um robô é capaz de fazer, seja na manufatura de bens quanto na tarefas gerais, né? Que os programadores programam os robôs para performarem e eu acho que isso é uma atualização muito interessante. Se você tiver interesse de ver o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo sobre os robôs humanoides da Tesla e vale ressaltar também, né? Que essa é uma primeira atualização que eles tiveram. Então, é a primeira atualização de várias atualizações que vão vir em seguida. A primeira atualização foi a criação do robô humanoide, foi um projeto que durou de mais ou menos 2018, 2019 e até atualmente, em 2023. O robô foi finalmente lançado e o próximo passo da empresa do Elon Musk, como a gente viu no Twitter e nos canais de notícia, é capacitar esses robôs para serem capazes de dirigir carros automaticamente e fazer, assim, a maioria das tarefas que os seres humanos não têm interesse de fazer mais. O que é uma coisa a se pensar, né? Tem muitos trabalhos mesmo que são importantes para os seres humanos, mas a gente não gosta de ter uma pessoa lá para precisar de fazer esses trabalhos. E são diversos tipos de trabalhos, né? Aqui em Minas Gerais a gente pode utilizar, como por exemplo, limpar um estábulo. Não é todo mundo que vai querer e tem o interesse de limpar um estábulo. Então, é a criação desses robôs humanoides e essas tecnologias, a gente pode pensar que pode facilitar os trabalhos árduos, né? Que a gente não tem interesse de fazer e passar essa responsabilidade para uma máquina, que seria muito mais interessante. Essa foi só uma notícia que saiu esses dias. Eu vou deixar o link do vídeo aqui. Vocês já devem ter visto no YouTube também, se vocês têm o hábito, assim, de pesquisar sobre tecnologia, robótica. E eu achei essa notícia um ponto alto dessa semana. E em breve a gente volta para comentar mais notícias da tecnologia. Então, os dois pontos principais abordados nesse vídeo... Na verdade, três pontos principais, né? Foi um agradecimento por você ter se inscrito no canal. A tecnologia do Bing, da Microsoft, que foi atualizada. E os robôs humanoides do Elon Musk, que já estão funcionando nos Estados Unidos. Por serem muito caros, né? Por essa tecnologia ser muito cara, A gente ainda não tem esses robôs no Brasil. Mas, acredito que com o passar dos anos, a tecnologia vai ser difundida de uma forma tão eficaz que eles vão chegar aqui no Brasil, né? É óbvio que aqui no Brasil a gente também possui algumas coisas que já são automatizadas. Mas algumas coisas ainda estão atrasadas, entre aspas. Por um lado é bom, porque as pessoas continuam tendo os trabalhos do dia a dia, as coisas que elas podem fazer. Mas, por outro lado, é ruim, porque a gente fica muito atrás em quesito de tecnologia, em quesito de conhecimento e pesquisa científica. Esses são pontos que o Brasil precisa de melhorar muito ainda para atingir o nível internacional de tecnologia, pesquisa científica e avanço tecnológico que os outros países têm. Então, esse foi um dos pontos que eu gostaria de discutir com vocês nesse vídeo, porque foi um assunto que me trouxe muito interesse e muita curiosidade. Eu já fui no YouTube e pesquisei vários vídeos desses robôs. Eu fiquei realmente impressionado. Acredito que você vai ficar também. E, em breve, eu volto com mais notícias de coisas que eu estou vendo no dia a dia e eu acho que podem ser interessantes para você também. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e gosta desse tipo de assunto, deixe um like, se inscreva no canal e comente os vídeos sobre assuntos que vocês querem que eu trate aqui nos próximos vídeos. E muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.